Fala pessoal, beleza? Eu entendo novamente com vocês, bem-vindos ao segundo episódio de Castlevania Symphony of the Night, beleza? Gameplay, onde nós vamos conquistar todos os troféus deste game, beleza? Todos, não vamos deixar passar nenhum. Então se você tá curtindo a ideia deste conteúdo, já deixa um like aí no vídeo, custa nada pra você, se você não é inscrito no canal. Se inscreva, compartilha os vídeos que você dá a maior força, cara, e comenta, comenta se você tá gostando, comenta se não tá, deixa dicas aí, fica à vontade. Estou exatamente onde paramos, sem mais delongas, bora jogar, vamos nessa. Seguindo então, desendemos quase nada ainda do castelo. Aqui é legal a gente treinar uma magia nova, vamos ver se ela conseguiu. Consegui, e olha o que ela faz, ó. Quer ver? Tomar uma pancada aqui, ó. Vai, maluco, bate em mim. Aí, olha lá. E o que ela faz? Conforme eu entro em contato com sangue, eu recupero minha vida. Basicamente é isso. E qual que é o comando pra ela? É este aqui, ó. É uma meia lua, tipo, da esquerda pra direita, mas mais ou menos assim. Então, conforme eu entro em contato com sangue, eu recupero vida. Tem esse diamante aqui, galera, vocês viram aí, acabei de usar ele. Em lugares pequenos, ele até que é útil, mas geralmente você não usa, tá? Geralmente não usa. Seguindo. Olha o tanto de safado que tem aqui, hein. Tá maluco. Opa. Matar esse mano. Que eles enchem o saco. Fazer isso aqui. Beleza. Opa. Vamos ver só até aqui, ó. Só pra desenhar toda essa parte ali de cima. E cuidado com esses caveirinhos aí, galera. Esqueci de explicar no último vídeo, mas eles te envenenam, tá? Eles envenenam com esses catarros deles, é. Então, cuidado. Já era. Isso aqui, ó. Está com esse sal grosso no chão aí. Se o bicho andar aí em cima, ele toma dano. Mas também, pessoalmente, eu não sou muito fã dessa habilidade, não. Dá pra subir o Apple. Beleza. Vamos vindo. Novo ambiente. Aqui está uma arma boa. Água benta. Vamos já testar aqui, ó. Ó. Muito boa. É boa demais, velho. Eu vou ficar com ela, porque... Opa. Ela é boa demais. Show. Vamos. Vamos ficar com essa. Agora aqui, vamos para cá. Vamos ver o que tem aqui. Cuidado com esses pulgues, esses carrapatos aqui. Isso parece inofensivo, mas esses bichinhos é chato demais. Eles é muito rápido. Eles ficam pulando de um lado pro outro. É horrível. Aí está a Maria. O que você está fazendo aqui? Eu venho para destruir esse castelo. Ainda assim. Eu sou Maria. E você é? Alucard. Bem, se você é um melhor senhor do que uma senhora, talvez eu te vejo de novo. Adeus. Conhecemos a Maria. Basicamente, foi uma conversa introdutória, sem nada demais. Continuar. Aquela sala onde nós estávamos ali, a sala do relógio, ela é muito importante. Importante mesmo. Não, não quero isso. Vai fora a mesa. Nunca vi mesa que bate. Elas estão de saco cheio da pessoa bater no dedinho, na quina dela. E aí, agora bateu a revolta aí. Bateu a revolta nelas. Ô, mundiça. E agora elas estão batendo no povo. Reloginho. Reloginho é bom. A gente pega... Pode pegar ele na volta. Não. Vamos ficar com ele agora. Vamos ficar com ele agora, porque certamente nós vamos usar. Essa bíblia, mano. A bíblia... É isso aí, ó. Fica assim, mas também... Sinceramente, você não chega a usar ela, não. Aqui, que nós vamos... Por baixo. Por baixo. Estamos quase chegando numa outra transição de área. Ah, eu acabei usando o relógio. O relógio foi isso aí, ó, galera. Eu deixei ele pra usar depois, mas sem querer, acabei usando. Esse oponente aí. Esse oponente aí da nossa frente... Gastar todos os corações, animal. Gastar todos os corações. Ele é bom, ó. Pra gente recuperar a nossa vida. Eles sangram muito. Tipo, muito mesmo. Olha o quanto sangra. Level up. Boa. 250 dólares. Esse bicho aqui deixa a gente de pedra. Quem vai fazer isso aqui... É o louco, ela... E a dificuldade... Isso aqui é fácil de matar, tá, pessoal? Eu tô sofrendo à toa, que nem tonto mesmo. Mas é só bater na boquinha dela ali e depois bater de novo. E aí? Geralmente, eu lembro de matar ela com duas porradas. Por que eu tô tendo que dar três? Entra aí. Ficar com o relógio. Show. Outer wall. Pegamos um zircon. E aqui entra a parte onde eu falei que aqui nos acessórios... A gente pega acessórios, óbvio. Acessórios de utilidade pra gente. Mas também pegamos essas relíquias aqui, ó. Que tem ali, ó. Sable. Nada mais é do que... A gente tem que vender isso, tá? Então, assim, não adianta equipar. Não adianta fazer nada. Que no final das contas não vai te ajudar. Não. Não vai te dar nenhum atributo a mais. Ali não dá pra gente ir agora. Então, vamos para cá. Esse cara é mais resistente. Muito mais... Ah, pessoal. Faz o seguinte, ó. Antes de vir pra cá... Fazer diferente. Vamos vir aqui. Pode usar o reloginho. Pode usar o reloginho e mata esse cara aqui. Ele é forte. Parece ser fraco, mas ele é forte. Se você tomar uma pancada dele, vai doer. Vamos vir aqui, ó. Pegar esse frango. Esse franguinho de parede. E fica aqui. Assim. Sem mexer em nada. Só relaxa. Come aí um lanchinho que você estiver comendo. E aguarda. Seja paciente. Eu já tô ficando quase impaciente. Mas aqui você tem que ficar paciente. Olha lá. E aí você vem pra cá, ó. E aqui, galera. Você pega melhor a arma inicial. Na minha opinião, tá? Que é esse Gel Knuckles. Literalmente. Pra mim, ele é melhor a arma inicial. Olha pra quanto vai nosso ataque. 26. Ele dobra e dá mais 2 de ponto pra nós. Ponto fraco. Não tem range. O alcance dele é horrível. E a gente pega também uma armadura. De 6 vai pra 7. E ela ainda faz com que a gente consiga resistir a petrificação. Nós não conseguimos fazer nada aqui, ó. Porque tem aquela parede de metal ali. Subir. E agora a gente tá, ó. Fique só na porrada. Que é... Agora virou boxeador. Vamos por este lado. Ficar com o relógio. Sai. O bicho é chato demais. Pra cá. Beleza. E aqui, galera. Aqui, se eu não estou errado, eu tenho um troféu, tá? Esse... Esse pássaro aí, ó. É... Tem um troféu relacionado a ele. Basicamente, você tem que esperar ele fazer o que ele tem pra fazer. Tá? E... E ele vai embora. Quer ver? Eu não vou cortar porque eu quero que vocês vejam na íntegra mesmo. Foi embora, né? Tá bom. Vamos só dar um bizu aqui também. Ó, um bizu. Ó o carinha lá na água, lá. Ó. O Lotto tá uma tilabia. Lambari. Beleza. Voltamos. De novo. Vamos ver aí o passarinho, ó. Ó, o passarinho. Ó lá. Tá... Tá chocando algo ali, hein? É bem interessante essa interação aqui com o cenário. É... É meio chato, ó. Ele colocou os ovinhos lá. Aqui... Aqui eu acho que não muda mais nada, né? Aqui não. Será que vai pular outra tilabia? Ô, pulou duas tilabia agora, hein? Pulou duas tilabia. Vamos voltar. Vamos voltar. Os ovinhos ainda estão ali. Deixar o bichinho, se acomodar ali. Olha lá que bonitinho. Passarinho todo pixelado. Fechou. Será que mudou algo aqui também? Pulou mais nada. Vamos voltar. Enquanto isso, a gente vai abastecer nos nossos corações. Vamos voltar. Tem que ter paciência mesmo, tá, galera? Assim, não tem muito o que fazer. Você vai ter que fazer isso de um jeito ou de outro, tá? O bichinho foi-se embora. Interagir com aqui. Beleza. Aqui eu acho que não vai acontecer mais nada. Tá interagindo ali só por curiosidade. Ixi, olha lá. O que que aconteceu? Chocou os negocinho? O bichinho tá se acomodando ali. Show. Nós vamos conhecer esse mano aí, tá? Esse cara encabuzado. Fazendo uma grande referência, ó. Se eu não me engano, é a Arconte, a Caronte. Aquele cara que você dá uma moeda pra ele levar as almas de um plano pro outro no submundo. Não lembra o certo nome agora. Beleza. Pulou as duas tilápias de novo. Show. Olha lá o tamanho dos bitelinhos já, ó. Olha o tamanho dos bitelinhos. Agora nem tem mais como a mãe sentar ali, né? A gente pode ficar sentado aqui, tá, pessoal? Vai ter uma conquista. Vai ter uma conquista. Que... Nós vamos ter que ficar sentado por um bom tempinho, tá? Por um bom tempinho. Até o Alucard pegar no sono. Só que eu vou fazer isso bem lá pra frente porque eu vou aproveitar a viagem de uma outra coisa que nós vamos ter que ficar esperando também. Aí já o Ultiúnio é agradável, né? Os bichinhos já estão bem bitelos, ó. Tá até cantando. Mandou um salve pra mãe. Mãe passou reto. Não tem mais espaço pra ela ali, coitado. Bem que minha mãe dizia, né? A gente cria filho pro mundo. Não, não pra ela. Aquele lábio passou pertinho do maluco ali. Vamos ver... Já tá mais bitela ainda. O outro tá pegando pulga dele ali. Opa! Um foi embora, ó. E aqui, galera, você ganha a Bord's Life, tá? Você ganha uma conquista quando eles ganham a independência dele. Eu vou deixar todos os troféus aí no... Que a gente for ganhando na descrição do vídeo, tá, galera? Vou deixar na descrição do vídeo. Vamos ir pra cá, só pra explorar o mapa. Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Tudo exploradinho... Agora é só ir pra cima. O bom desse... O Knuckles aqui também, galera, é que... Ele é rápido, né? Ele é rapidinho. Seguindo. Será que mudou alguma coisa, ó? Hit kill. Tá louco. Tá doido. Vou pegar meu coração. Apesar do que os corações acho que tá no máximo. É... 7,9 do 7,9. Salvar o game. Salvamos e aqui vai ter um boss. Vai ter um boss. Aqui eu lembro que... Nossa, eu morri pra ele, hein? Nossa senhora. Eu morri que nem condenado as primeiras vezes que eu joguei esse jogo. E aqui, galera, você pode ir apertando pra cima e quadrado, tá? Agora tá rolando essa... Essa parada aí, ó. Congelou ele? Só dá soco na boca dele, ó. Já era. Já era. Sei lá. 3, 4 socos na cara dele. Maluco já é. Vira pastel. Esse aí é o doppelganger. Gladius. Vamos ver. Nossa, o ataque vai pra 15. Na boa. Não vira. Não vira. Isso aqui... Eu acho que não tem como pegar agora. Você vai ficar caindo lá. Vai ter que subir tudo de novo. Aqui nós vamos abrir. Vai começar a funcionar. Mas pra isso temos que ir até lá em cima. Então... Seguindo. Aqui. Não vamos agora. Tá? Arrebentar esse mano. Vamos. Esse cara aqui de lança. Ele tira um dano considerado. Tá sendo tudo hit kill. Viu? Show. Esse cara aqui tem... Se você tiver com dificuldade, galera. É só esperar, tá? O primeiro atira. Vai lá pra trás. Começa a recarregar. Aí o daqui de trás. Vem pra frente. Então, sim. Só é com calma. Ó. Tem um algo ali pra gente pegar. A gente já vai pegar também. Vamos fazer um teste? Ó lá. Você viu? Ela bateu em mim e tirou um de dano, né? Se eu não tivesse com a armadura que eu tô... Eu teria petrificado. Teria petrificado. Vamos ver aqui. O elevador foi ativado. Da hora. Pra cá. Aqui, galera. Se você persistir... Você consegue pegar aquilo ali agora. Tá pulando dali pra lá. Eu não tento. Porque... Na boa. Eu sou horrível fazendo esse pulo daqui pra lá. Eu... Assim. Na boa mesmo. Não dá. Mas você pode ficar tentando aí. Você pega uma distância. Dá um pulo longo. Um pulo curto. E uma hora talvez dê certo. Uma hora talvez dê certo. Vamos descer aqui. Pegar... Pegar... Este item. Alma do lobo. Beleza. Vamos voltar. Mata esse cara aqui de novo. Level up. Beleza. Vamos subindo. Fazer o teste. Quer ver? Colocar... Essa aqui de volta. Ó. Ah, mano. Não é possível. Se eu não quisesse ser acertado... Eu teria sido acertado. A vida é do contra. A vida é completamente do contra. Vamos continuar subindo. Vou ficar com o relógio ainda. Ele vai ser útil. E chegamos num save. Salvar. E esse capítulo fica por aqui. Fechou, galera? Aquele recado. Se você curtiu. Se alguma coisa te ajudou. Deixa um like aí. Se inscreva no canal. Comenta. Compartilhe. Que vocês dão maior força. Fechou? Eu vejo vocês então. Lá no terceiro episódio. Valeu, pessoal. E... Falou!